Olá, tudo bem que sou eu? Faz tempo que você não joga LOL. Às vezes parece que as pessoas que sobraram nesse jogo desaprenderam a jogar. As cenas que a gente confere hoje definitivamente não são normais. Você vai ver o time menos inteligente do mundo, o Rengar, que não sabia pular. E o melhor Jax que você já viu. Cara, o cara faz uma jogada que é inacreditável. Lembrando que isso é um vídeo de humor. Lissins contra Timos. O quê? Muito bom, cara. Qual a chance disso acontecer? Bom, um time aqui tá parado achando que tá invisível, né? Tinha que ser um jogador de time. Aí o Lissins vai lá e chuta um na direção do outro. Aí o outro chuta e o outro... O cara dá o flash e acaba batendo um no outro de novo. A Nivea deu o Hadouken ali. E agora? Tá meio sem mana. Pô, maneira essa bolinha da Nivea, hein? Parece o Hadouken mesmo. Tá chegando o Rengar. Hoje não. Caraca, eu gostei dessa conterada aí. Então você pode achar que foi tudo, muita sorte. Mas ela planejou essa jogada, tá? Por incrível que pareça. Você vê que ela colocou uma pink aqui no mato. Isso aí é pra identificar o Rengar vindo camuflado. A não ser que ele viesse pelo lado esquerdo, tá? Que aí ela não veria ele. Mas como ele vem por ali, ó. Ela sabe onde ele tá, exatamente. Porque ele não está invisível. Tá camuflado. Ou seja, uma pink revela. E se eu estiver perto de alguém, os caras conseguem ver. E ela sabe exatamente onde o cara tava. E ela... Uh, paredinha. E esse é o fim. Eu não sei se o intuito dela era bloquear o cara pro lado de lá, né? Mas deu muito bom. A Karma tá procurando o Jax. Cadê o Jax, velho? Como que ele passou... Cara, você viu onde é que ele tava? No final das contas, ele já tava na jungle ali, ó. Ó, ele tá aqui, sem vida. Aí ele pega e volta. Parece que ele entra na base dos caras. O quê? Caraca, isso é impressionante, mano. Ou, mas é... Eu acho que ele nem sabia que... Será que ele sabia que ele fez isso? Ele tem que saber, né? Ó, esse aqui é o campo de visão da Karma. Ela viu o Jax saindo muito low. E é isso que ela viu. E caraca, mano. Caraca, é num momento perfeito. Ah, essa câmera... Essa câmera que a gente tá vendo não é do Jax. Então, eu não sei como é que ele sabia que a Karma tava ali, ó. A lista. E temos aí um vôlei nível 16. Ela tá nível 14. Haja graveta, hein, filha. Pra você estacar nesse vôlei aí. Nossa senhora. Vôlei não é possível. Porque você vai perder pra Kalista. Nossa, mas tá parecendo uma árvore de Natal já. Meu Deus. Eu acho que ela vai conseguir. Só demorou um pouco, hein. Tristaninha no backdoor. Um time na defesa. Vai, Timão. Ih, rapaz. Caraca, o cara tá fazendo tudo sozinho, velho. Meu Deus. E acabou o clipe. Então, certamente ele conseguiu abater a Ari. Certamente. Ó, vem cá, ó. Provavelmente ele ia ganhar um jogo aqui, hein. Ah, ele tava sem Minions. Os Minions estavam lá atrás, ó. Esse cara é diferenciado. Ele deu um TP. E aí, simplesmente chegou e falou. Valeu, galera. Obrigado pelo lixo. Ó, o Victor protegendo o ovo da Nívia. O que vai acontecer? Tem alguém nesse mato aí? Pô, eu nem sabia que o Pinstoro pegava em quem tava dentro do mato. Foi isso que aconteceu ou não? Ele estourou o Pinstoro, ó. É, ela tava dentro do mato, cara. Pegou nela. Caiu lá na torre. É, ela jogou. Ó, o curte! É isso que tenham de fora. Ó, Karma o usado. Nossa Senhora! Que isso, Karma? É Karma mini. Mas, ainda assim... E não acabou. Ela segue aqui. Tá puxando agora. Será que eles vão acabar com o jogo? Ela está tancando a torre. É isso. Um boneco completamente balanceado. A Tokarash Games nerfou agora, no último patch. O que ela vai fazer? Nossa! Sumiu com o cara! Gente, o jogo estava 21 a 30 e poucos. Nem estava tão ruim assim para eles. O que é isso, cara? 4, 5, saiam. Não, mas aí fica difícil para Ash, coitado. Não está justo essa luta. Quem foi que teve a brilhante ideia de todo mundo de Ash? Vamos aí. 4 ou 5 Belvettes. Vocês já imaginam o que vai acontecer, né? Pelo jeito vai ter uma super população de piranhas aí. Bichinhos do vazio. Além de vaste larvas. Meu Deus! Digamos que tem um pouco demais, hein? Calista, farm isso aí, Calista. Taca a graveta. Como é que ela... A Calista só se ela tivesse um dano em área aí. Porque senão não vai dar. Acabou o jogo. É a composição mais roubada que tem. 5 Belvettes com Aralto. Como? Isso aí, se pá, é mais forte que 5 saiam, hein? E acabou, velho. Tem a dancinha. Temos aí. Jogadores. Não, é um bot. O bot já ficou tiltado? Eu acho que eles foram tiltados. Pelo jeito é um bot, gente. Bot. O bot parece que desistiu ali no meio. Ó, o bot tá aqui. Aí parece que ele começou a spamar barra dense, velho, ó. Ele tiltou, velho. Até o bot não lá o tilta. O jogo é tão tiltante que até o próprio computador não aguenta. Lá vai ela. Summonou o Aralto. Não vai dar bom isso aí. Ela vai entrar no Aralto. Beleza. Vamos ver se o cara é bom de manobra. Aí você se pergunta. Ucla, que elo será esse? Certamente é no ferro. Esse jogador aí está no mestre com 250 PDL. Certo? Então se você estava com a esperança de ter um jogo onde sua equipe não trola, né? No elo de cima. Talvez seja bom você repensar isso. A impressão que a gente tem conforme a gente vai jogando LOL é que esse momento nunca chega. Que jogada foi essa, gente? Draven. Caraca, Draven. Nossa, o boneco ficou muito travado ali, velho. Olha isso, ó. Ele vai ficar totalmente bugado. Ele está preso entre o Minion e a torre. Não consegue sair. O Jax vai perceber isso e fala, opa! Um Draven de graça. Aqui um clipe em homenagem. Ela aqui já não está mais entre nós. Hell Jungle. Ela aqui estava na mão do jungler da T1. Ele deu um engage muito bom ali. Eu não sei. Eu tive a impressão que ela pulou o ultimate da Ashe. Ela estava ali, parece que está presa. Aí o cara dá flash meio que quase que no lugar e dá um engage. Um engage muito bom. E ele dá um engage bem perto do momento que a parede da Thalia estava caindo e aí teve o follow-up do time dele. Esse vídeo chama A Nova Mecânica do Yorick. Ele colocou a gaiola ao redor dos Minions para o laner... O cara desconectou, velho. Para o laner inimigo não conseguir dar last hit. Pô, mas eu me pergunto se isso funciona. Afinal, tipo... O alcance do mundo deve permitir ele bater nos Minions, né? E não atacar a gaiola. E agora, Leblanc? E agora, Leblanc? Caraca, né? Cara, é impegável esse boneco, velho. Diretamente do Túnel do Tempo, né? Olha os itens do Chaco. Caraca, jogou bem demais, velho. Nossa, acabou o jogo. Seu Warwick aí, velho. Ai, ai, ai. Que bom. Olha a sacanagem, ó. O Chaco só aguardando. Level 1, o Leicin está limpando. O Chaco entrou. Deu o Smash na hora errada. Perdeu. Aqui, olha o Nick do cara, velho. Não é acreditável, velho. Ai, ai.